Regineide tem 57 anos. Ela conta que faz questão de se vacinar todos os anos. Já que o governo propicia essa campanha de vacinação, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade. A influência é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório e é transmissível. A vacina é a única forma de reduzir as complicações e até mesmo as mortes decorrentes da doença. A campanha de vacinação da Secretaria de Saúde começou no último dia 10 de abril e vai até o próximo dia 31 de maio. Seguindo o cronograma, seu Plácido atendeu o chamado e também veio se vacinar. Já tem há 15 anos que eu vacino, é muito bom. O dia D acontece neste sábado das 8 da manhã às 5 da tarde em todo o estado de Goiás. Aqui em Goiânia são 72 postos prontos para receber todos os grupos prioritários. Incluindo aqueles que não fazem mais parte do cronograma. São crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes, as puérperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, os trabalhadores da saúde, os idosos, os portadores de doença crônica, os professores e os policiais militares, civis, bombeiros e Polícia Federal. Mesmo assim, vão ter que apresentar algum documento que comprove que eles fazem parte dos grupos prioritários. O portador de doença crônica precisa de uma prescrição médica informando que ele pode tomar vacina. O professor precisa apresentar um crachá ou um contra-cheque informando, mostrando que ele é um professor. A puérpera tem que ter a certidão de nascimento do filho ou algum documento que comprove que ela deu à luz nos últimos 45 dias. E os policiais, eles deverão estar fardados ou apresentar um contra-cheque para poder receber a vacina. Nem parece, mas dona Ana Maria tem 72 anos e faz parte do grupo da melhor idade. Mesmo sendo a última da fila, está toda feliz e consciente da importância da vacina. É bom, né, para prevenir as doenças, a gripe, é assim. Então, todo ano eu venho, com o maior prazer.